Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Preciso botar um papo com vocês, se não, continuam algumas coisas Eu tô feliz, eu tô bem feliz, as coisas estão indo muito bem, graças a Deus Semana que vem tá vindo o E3, eu estou muito mega empolgado com isso Mas eu preciso trocar uma ideia com vocês de alguns assuntos Porque talvez nesses próximos dias vocês percebam algumas mudanças aqui no canal E aí vai vir o E3, eu espero que esteja tudo normalizado até lá Mas voltando do E3, eu acho que vai tá tudo meio... Aí talvez a gente realmente entre num periodozinho de caos Mas enfim, é uma coisa muito pra frente, vamos ver etapas por etapas, tá? Primeiro de tudo, eu tô gravando esse vídeo hoje Mas pra falar que eu tô com um supermercado... Não, eu meio que um supermercado de saúde, eu não tô doente, né? Ah, porra, não vai pensar que eu tô morrendo, alguma coisa Não tem nada disso, tá? Não estou doente Mas eu tô fazendo alguns tratamentos, fazendo umas paradas É pra minha saúde, não é nada estético, não é nada desse tipo E eu sei que tá muito foda, mesmo assim Ontem já foram alguns Eu passei o dia com muita dor mesmo É febre de tanta dor, fiquei na cama o dia inteiro Eu tô realmente bem zoado E por enquanto, hoje eu tô bem... Eu tô tomando uma porrada de remédio pra passar a dor Então eu tomo remédio com muita dor Aí passa a dor por, sei lá, duas horas Aí eu consigo me manter, consigo fazer alguma coisa Mas logo depois volta tudo de novo E, enfim... E aí, de repente, tá foda de novo, sabe? Vai ter uns três diazinhos Que eu vou ficar assim Eu acho que até dia... Dois, três ali Eu não vou estar muito bem Eu não tô nem conseguindo passar vídeo pro Igor Eu não tô conseguindo atualizar a tabela de thumbnails do Júnior Por causa disso, tá? E foi... Enfim, tá rolando tudo isso Muito agora, pouco depois da liga Que foi sensacional E é mais pra ter um aviso pra vocês Talvez falte vídeos Talvez eu consiga postar um vídeo por dia Com sorte dois Eu não sei como é que vai ser Pelo menos não até dia dois ou três ali E aí eu vou entrar numa sequência de gravação Pra deixar tudo cobertinho Pra... Pra hora que chegar a... A E3, certo? É... Minha agenda da E3 tá lotada Eu tô resolvendo as coisas por e-mail e tudo mais Tem dia que eu tenho tipo cinco, seis compromissos Um seguido do outro Então tá maluquice Eu consegui uma coisa que Praticamente ninguém consegue Que é um agendamento exclusivo com a Nintendo Então é muito difícil Então eu tô muito feliz Eu alcancei um negócio Que pouquíssima gente tem Eu consegui Então eu tenho horário pra ir na Nintendo Eu tenho horário pra testar os jogos da Nintendo Eu não sei até quando eu vou ter Liberdade pra gravar Entrei em contato com a Ubisoft A Ubisoft não me falou Por exemplo Até onde eu saiba Eu não vou conseguir Produzir conteúdo A Ubisoft Enfim Eu sou o cara que mais produz Ubisoft do Brasil Sem receber dinheiro por isso Mas aparentemente não tem vaga pra mim Pra gravar as coisas da Ubisoft lá na E3 O que é triste né A gente vê o reconhecimento aí Não é Ubisoft Brasil que cuida isso né É Ubisoft lá de fora E... Enfim É a vida Mas... Mas... Conseguir Nintendo Que eu sei que é uma parada... Mano É raríssimo É sério é raríssimo alguém conseguir E eu tô com uns contatos bem legais Então acho que eu vou ter bastante conteúdo exclusivo da E3 esse ano pra vocês Tá? Até por isso que eu tô aproveitando agora E forçando tudo que tem pra forçar Pra estar bem na época da E3 Tá bom? Porque tá vindo E eu espero que vocês curtam acompanhar por aqui Beleza? Uma coisa importante que eu preciso falar com vocês É todo tipo de curiosidade Muito pontual Inclusive que vocês tiverem Sobre E3 Então ah Como tá o jogo tal Como tá o stand tal Me mandem nas redes sociais Eu vou fazer a cobertura muito pro Instagram Muito pro Twitter Mas vai ter muita coisa aqui no YouTube também Então se você não me segue no Twitter No Instagram Os links estão aí na descrição Me sigam lá Mas esse vídeo mesmo Ele era só pra falar que Eu vou ficar um tempinho Eu não sei Uns dois dias Tá foda Vocês não tão ligado como tá foda E eu acho que eu vou ficar uns Uns dois diazinhos aí Com menos vídeos Graças a Deus aí eu tive Alguns vídeos que estavam parados Alguns vídeos que estavam em edição Alguns vídeos que estavam pra aprovação Então ainda vai ter bastante coisa Mas eu não sei o que vai acontecer Pelo menos nos próximos dias Tá? Tá maluco Oficialmente eu estou Com uma rotina Bizarramente insana Muito legal Não estou reclamando É muito gostoso Mas até E3 vai ser realmente Muito insano E a E3 vai ser muito insano Né? Terando a minha equipe Já tá toda preparada aqui Eu tô Mano Vai ser do caralho Nossa Vai ser muito do caralho Estou muito empolgado Mas também estou aí Nesse processo De tratamento de saúde Que eu não sei O que vai acontecer comigo Nesses próximos dias Tá bom? É só isso É só pra esclarecer Mas enfim Tamo junto Obrigado pelo apoio O canal está indo Fucking bem Me desculpem Porque eu sei que Alguns tempos Alguns dias aí Já não tá saindo Tantos vídeos com frequência E tudo mais Eu tô estudando Outros jogos Eu quero trazer mais Battlefield Que teve um feedback Do caralho Então eu quero trazer Muito Battlefield De novo Quero trazer Rainbow Six E o Battlegrounds A gente tá tentando Toda noite gravar Mas mano Battlegrounds Está foda Amiguinhos Está foda Simplesmente não Mas tudo bem Quer dizer É isso Tamo junto Eita Quase quebrei tudo aqui Beijo pra vocês Obrigado pelo apoio Tamo junto Patifaria Nossa CC3 Moleque Moleque Esse bagulho vai ser Um estouro Tamo junto É nóis Um beijo E tchau